Música 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 Olha temos aqui umas coisas possíveis Vamos tocar a bandolete Olha que gira Música Música Que lindo que está Que bem Esperamos este lanche todo para a gente, para a nossa festa. Mais homens! Está boa? Como é que tem que vir a escola? Então, Inésio, achas que é possível entrar à realização desse desejo? Será? Não sei o que é que está ali no saco. Eu acho que é uma boneca. Também parece que é uma boneca. Olha o unicórnio, mais um. Mais um unicórnio. Ai, Javi! Tira a macha, por favor. Não, não é esse? Não, não é que ficou muito. É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! Legenda Adriana Zanotto